A CIDADE NO BRASIL Aperta-te apertadinha, não andes à bandalhona Larilolela, não andes à bandalhona Oh minha farrapeirinha, oh minha farrapeirona Agora! Oh minha farrapeirinha, aperta-me esse colete Dá-me um nó nesse cordão Esse corpinho bem feito, ainda me há de vir a mão Larilolela, ainda me há de vir a mão Aperta-me esse colete, dá-me um nó nesse cordão Mais uma vez! Farrapeirinha, algum dia pra te ver Saltava trinta quintões E agora pra te não ver Saltarei trinta ou mais Larilolela, saltarei trinta ou mais Algum dia pra te ver Saltava trinta quintões Vai acabar! Farrapeirinha, se eu soubesse Quem tu eras ou quem tu vinhas a ser Mandava vir na botica Remédio para morrer Ai larilolela Remédio para morrer Se eu soubesse Quem tu eras ou quem tu vinhas a ser Maria de Lourdes Maria de Lourdes Obrigada, hein? Minha querida, bem-vinda Meus senhores, muito obrigado Vamos ali ter com as manas Vamos lá Até já, meus senhores, até já Correu bem a atuação? A senhora não é uma senhora de ficar nervosa, para não? Dequilo que eu me lembro Não Com tanto palco Não sei se conhece Juntos às suas manas Um aplauso para a Maria dos Santos Pacheco e a Maria Olinda Santos E as irmãs As manas Estão parecidas As marias Uma até a gêmea São as duas, senhoras Sim A Maria Olinda e a Maria dos Santos E a Maria, somos as três marias Que bom, que bom Minha querida, estava-lhe a perguntar se ficava nervosa Olha, eu sempre, não Toma um chazinho Vai acalmar É sempre normal Primeira vez na praça Primeira vez em Portugal Num estúdio É natural que a gente fique nervosa Apesar da minha experiência De mais de 50 anos de palco Não se notou nada, minha irmã Estou nervosa Esse nervosismo não se nota nada Mas interessante que o programa é em direto E eu iniciei a minha carreira em direto Num programa de televisão também Aos domingos Era a caravela da saudade? Era a caravela da saudade É o início da carreira Foi Quantos anos tinha na altura? Eu tinha uns 18 anos 17, 18 anos Sim, já faz uns aninhos Bom, e foi muito jovem Ainda em criança É que foi acompanhada da mãe Para o Brasil Sim, meu pai já estava cá E mais de 5 irmãos Chegou em 54, meu pai Depois de 2 anos Ele mandou a carta de chamada Para a mulher e mais 6 filhos Fomos para São Paulo Mas não ficou de vez ou ficou? Sim, sempre em São Paulo Depois nunca mais voltou Sim, em São Paulo Voltamos para conhecer Portugal em 84 Depois de alguns anos Viemos já jovens Não, já adultos Viemos conhecer E agora temos vindo Quase frequentemente Todos os anos Esse primeiro contacto Quando vem a Portugal Já jovem Como é que foi? O conhecer Nós vivemos em uma grande cidade Que é São Paulo São Paulo é um mundo Vira Porque já não tinha quase memórias de Portugal Nenhuma Nenhuma A vossa terra que é ali por terras de Viseu Nós fomos de uma aldeia chamada Pindelo Fica em Cegueiros E quando fomos naturalmente para a terra Para nós foi uma grande surpresa Porque a vida interiorana Da aldeia Foi muito bom Depois eu comecei a ir aos Fados Em Lisboa Entrar no meio do circuito do Fado E eu tenho alguns amigos aqui Que viveram no Brasil Que na época da Revolução dos Escravos Foram morar lá Que é a Suzy Paula Nossa queridíssima Suzy Paula Ribas Luiz Negambio Pedrinho Vilar Então eu tenho esse elo ainda aqui Com a parte artística Com os meus colegas Com que frequência é que vem a Portugal? Por exemplo, agora está cá de férias Tudo ano Então as manas estão juntas muitas vezes Sempre Quem é que sente mais saudades? Dizem que os gêmeos têm ali umas saudades É uma saudade terrível, Leona É, somos muito amigas E muito unidas Muito unidas Moramos no mesmo prédio Ok Almoçamos juntas Vamos fazer supermercado juntos É um casamento É um casamento É um casamento Eu digo que é um casamento que deu certo E que somos um porto seguro Uma para a outra São tão bonitas É, que não basta uma beleza assim duas Uma pessoa vai na estrada Até fica meio atordoada As senhorinhas E a Maria é a nossa Segunda mãe A Maria é Protetora Protetora Eu sou uma mãezona Uma mãezona É Tem uma diferença de idades muito grande Não 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 entendi Tem uma diferença de idades muito grande Tem São cinco anos Quatro anos mais velha Eu sou a mais velha É pouco Nós somos uma escadinha Ela Depois vem uma do rio Depois vem Somos as gemas Depois temos dois rapazes Ok É E de onde é que vem o fado? Ah, o fado não nasceu só consigo A minha mãe A minha mãe já dançava num grupo folclórico lá na aldeia Também dançou É que existe até hoje Grupo folclórico Pindelo de Silgueiros Os meus pais dançavam lá e cantavam muito bem Minha mãe cantava muito bem E teve um concurso em São Paulo Da portuguesa mais bonita no Brasil E nós, a minha mãe, pôs-nos lá Fomos participar E eles criaram um grupo folclórico Esticadinhos de Cantanhede O diretor, o criador do grupo era de Cantanhede E pôs o nome Esticadinhos de Cantanhede E nós, não ela, mas eu e a Olinda e a Isabel Fomos dançar no grupo folclórico durante cinco anos A música com a dança E eu me sobressaí cantando E aí, eles me convidaram já para participar do programa Esse programa é Caravela de Saudade Nós estamos com imagens até Que deve ser mesmo dessa altura do programa É um programa chamado Caravela Que é todo domingo Das 10 às 12 horas Exatamente Essa foi a minha primeira participação Que bonita Da Caravela Alberto Mário Andrante É, esse era o pato Ele era, como digo, o Diz era de Cantanhede E era o criador do programa Uma pessoa muito importante no meio português lá em São Paulo Ora bem, hoje é uma família Olha a família Olha a família Nossa, que bela fotografia Que bela fotografia Num dia onde o Brasil se comemora em grande O que é que significa para vocês Que têm essa vida dividida Ou o que é que significa o fado neste contexto Ah, para mim particularmente é tudo, né Porque eu não me conheço sem o fado E exerci durante muitos anos Continuo exercendo Mas para mim ele representa tudo Com certeza E esta fotografia Olha, com a Amália Rodrigues Ah, essa muito, né Porque foi a minha inspiração Se falamos de Portugal, falamos de Amália A minha inspiração É interessante que ela foi participar de um show lá De um espetáculo E eu e mais duas colegas abrimos o espetáculo para ela Depois fui no camarim E ela fez a gentileza de tirar a foto E foi E recorda-se de algumas palavras que lhe tenham trocado Eu não lembro Mas eu lembro sim que ela Eu trabalhei durante muitos anos em casas de fado Uma delas Fiquei 18 anos direto Foi ao Fama dos Marinheiros E toda vez que ela ia a São Paulo Se apresentar Ela ia jantar nessa casa de fado Onde eu estava E ela gostava muito E eu passei por ela E ela disse Que sério giro que traz Aí eu tirei o Shiley Que realmente era bonito E entreguei a ela Presentei Não sei se ela usou Mas pra mim representou muito Porque ela foi a minha fonte de inspiração Não só ela Fernanda Maria Tony De Matos Hã? Tony de Matos Tony de Matos É aquela geração Que é a minha geração Claro Eu vim antes Eu vim Aliás, vim depois Muito depois Mas Amália Eu comecei a cantar as músicas As músicas dela Barco Negro O Namorico da Rita Obrigatório E depois Até hoje Amália Quando se fala em fado Fala-se em Amália E é o repertório dela Que ela lançou lá Nos anos 60 Que ela gravou Até hoje São os mais pedidos De querida Vamos convidá-la Para voltar ao palco Eu levo-a até lá E no caminho Explique-me Quem está fora de Portugal Percebe melhor o que é o fado? Quem está fora de Portugal Sabe, os brasileiros gostam muito de fado Eu acredito que gostam mais até dos portugueses que emigraram Que estão lá A sério? Sim Sem dúvida Eu posso falar porque eu trabalhei muito no fado E muitas apresentações E a maioria do público era brasileira Bem, isso é extraordinário E é isso que vamos ter agora para conquistar o mundo Muito obrigado, meu amor Até já, meus senhores Mais uma vez Até já Muito obrigado Eu quero amar, amar perdidamente Amar, só por amar aqui e além Mais este, aquele outro e toda a gente Amar, amar, amar e não amar ninguém Recordar, esquecer, indiferente Prender ou desprender é mal, é bem Quem disser que se pode amar alguém Durante a vida inteira É porque mente Há uma primavera em cada vida É preciso cantá-la assim florida Pois se Deus me deu voz Foi para cantar E se um dia Hei de ser pó cinza em nada Que seja a minha noite Malvorada Que me saiba perder Para me encontrar E se um dia Hei de ser pó cinza em nada Que seja a minha noite Que seja a minha noite Malvorada Que me saiba perder Para me encontrar E se um dia Hei de ser pó cinza em nada Hei de ser pó cinza em nada Que me saiba Uma vida feliz Uma vida feliz para vocês Obrigada 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 Que bom Abraço aqui De todos nós Do programa Foi um gosto Muito obrigada Eu que agradeço Sempre Muito obrigada Pelo convite É desta forma É desta forma que abrimos Mais uma parte Da Praça da Alegria Maria de Lourdes A viver no Brasil Há mais de 30 anos Mas sempre Mais de 50 Mais de 60 Mais de 60 Sim Estamos de arrobaridade Sabe o que é Tem assar de 25 anos Depois é o que dá Pois Minha querida Era um elogio Era um elogio Boas férias Foi um gosto Foi um gosto Obrigado Até segunda-feira Ponte Lima está em fresta Em grande festa São as feiras davas